Agosto, é mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Parabéns a todas as mulheres por essa conquista. Lei Maria da Penha, quinze anos, um marco na história recente do Brasil. Uma homenagem da Rádio Nacional. Viva Maria, quarenta anos! Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, a Lei Maria da Penha está com mais de mil. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio.